I know Tu não jogas um caralho Tu tens mais de 500 jogos que eu Pois tenho, exatamente Ou 1000, sei lá Vamos a meio, nós vamos a meio Nós somos os campeões de meio Skyy noé Isso parece um nome indigo Vamos para baixo, vamos para baixo Ok, tu a nível 1 Escolhes Tens que me ler, eu não faço nenhuma ideia Tu a nível 1 escolhes Tu já não faz a mesma ideia Lê-me, lê-me, lê-me Espera, espera, estou-me a mastigar Tenho Searching Dash Increases Searching Fist Range Speed Blazing Bulwark Consuming Blaze Reduces incoming basic attacks É esse, é esse Depois também tenho aqui um que é Regen Globes Empower Consuming Blaze Não, 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 é outro segundo Anda para o meio, vai avança Ataque, destaca que eu vou atacar Ah para o meio, avança para baixo deles Um bocadinho, vou falar um bocadinho É, que é essa bosta mesmo? Fui eu Vai Tracer É pá, eu não faço ideia o que é que estou a fazer Ohhhh Já percebeste? O primeiro já O que é esse? Isto tem um sucalhão à bruta E o que é que isto faz mais? Lança o teu E Que é uma bomba E eu explodo a bomba Para ela chegar a um certo ponto Percebeste? E o W faz o que? O W é Chegas ao pé deles E agora usa o W É isso Vamos ao teu a bomba Não te esqueças Ah caralho, a tracer esticou-se muito É pá, isto é fixe Pois é, pois é É a pena que nunca tínhamos vindo jogar com isto Avança caralho Avança caralho Nós somos dois lados Avança Vamos ao teu E Avança por cima não gasta mana Isto não tem maneira de ganhar vida Não Ah tem, o teu W Aproxima-te dos minions Mete-te no meio dos minions Avança o W É isso Recupera vida? Uau Calma, calma Está tudo tranquilo É tudo nosso, é tudo nosso Ah, o que é que eu escolhi agora? Ah Rune bomb empowers basic attacks Rune bomb returns Olha, ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Every turn attack does bonus damage É esse, é esse É? Tu és certeza? Yeah Eu já lancei um nuke Matei uma carrada de minions Infelizmente Com a ward do lado de dentro Oh, acho que a segunda por cima ganha vida Isto é mesmo estúpido É só para spamar Lança a tua bola, é isso Lança a tua bola, é isso Ele só foge, foge, foge Tanta gente meu! Creva! Tentei pá! Isto não está fácil! Tudo bem! Usavas até o que para fugir? Eu tentei! Mas ele deu um silent para falar o que é que foi! Ah! Mas tinhas usavas depois! Mas já não dava porque isto tem cooldown! Ah! Ok! 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 Eu tentei mas ele montinha a mira! Estavas a ver? Então eu pensei que já não dava! Ah! Mas tinhas usavas depois! Estamos a jogar bem! Não tenho mal! Anda para baixo! Pá! Estamos de treinar! Esta equipa já corre melhor! É pá! Eles têm de ter a gente aqui no meio! Eu estou sozinho! Ah! Espera que os filhos venham! Não te aproximas muito deles! Deixas-os vir! Agora eu estou ao teu mundo! Tens que te aguentar! Tens que te aguentar! É para ir ao meio? É! Vamos ao meio! Porquê ao meio? O que é que tem o meio? Tienes uma caos aları不用! 은-V bench. unha 봐-toraz! Porquê é a others World up O que é que é a vil Timothy agora?! Deixa-me ler Ah! Não ouvi nada! Cada vez. Tá fantastico! Reduces surging feis warm ups Enquiroes... Increases Width É tipo potência ou largura Pra te pedir não dá pra ver um pouco no inglês Mas não é ótimo Basic Attack Against Consuming Blaze Against Consuming Blaze Targets heal you Ah! Consuming Blaze Targets heal you É isso, é isso É? Ataca, ataca Eles não tem cá ninguém Foi muito longe Mas não tem nada Mas não tem nada Faz, faz, faz agora Faz agora Ok, vamos buscar isto, estas cenas Mantem-me cegas, gizor, thanks Eca doidos, não é que vocês vinham Uns ou dois, mas se calhar dávamos conta deles Bora, 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 ataca Falado, falado, é isso, é isso Vai ao da esquerda se conseguires Bora, bora, bora Nós vamos buscarmos eles Na boa Estamos Bora, ataca, ataca, ataca o Kiko Bora, ataca, ataca o Kiko Bora, vamos embora daqui Bora, embora Bora, vamos para o meio Não, não lutamos aqui com esta ser? Vale a pena Ok, o que é que eu escolho do ultimate? Hammer of Twilight ou Upheaval? Hammer of Twilight, é mais fixe Oh shit Vem Paulo, vem usar É, é por isso que eu sirvo Toma mais Que eu tenho o healing ward Olhem atrás de mim, carago Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não percebi que isto fazia disto Era bom É, é nice, não é? Oh shit, estou levado a torre É da bom este gajo Desculpa Olha aí, olha aí Ataca, ataca o gajo Ataca o gajo Vai atrás dele Está blindado Não, não, não Não, não Não, não Espera pelos minions Espera pelos minions Está tudo bem Mas a minha questão é Se eu ativar o R Isto faz um Tem um efeito passivo E depois se eu ativar outra vez desativa? Não, não, não Tu ativas o R É aquele stun que tu faz Oh my god Tracer Ah ok Thank you Tracer Oh my god Oh my god Thank you Tracer Miguel, para baixo Ahhhh Sim, para baixo Para onde exatamente? Para aqui? Onde eu meti? Aqui? Aqui Não é? Não é tipo ali onde eles estavam? É defender, defender Onde eu estou a meter? Eles vão atacar Eles vão lançar o nuke Aqui, provavelmente Portanto, vamos até lá Pelo caminho Avança, avança aqui Avança, avança, avança Avança, avança, avança Ajuda o gajo Ataca o gajo E aí ele tem o nuke Qual gajo? O gajo estava aqui, puta Usa o teu ER Agora não Vamos dar cá Ela estava Ainda Mas a Tracer dá a cabo dele Ah, apanha, apanha, apanha Ok, monta e vem comigo Vem comigo? Vem comigo Vem comigo, anda cá, anda cá Miguel, aqui Montanha Montanha, montanha no mapa Vem comigo Que vocês chafam-se Ah, cheio de destruir este fogo Isso por aí, por aí continua, continua Carrega em F E mete-me no meio do laço deles Bora, F Ok, foge Ok, certo Sai, saímos daqui Saímos daqui agora Foge Monta O que eu vou fazer? É isso É isso Onde agora? Lá para o meio Para cima deles Para cima de por trás Ai cabrel Foz Era muita gente Desculpa Quebrão usou ali o Ancestors aqui também O que eu escolho agora? Urging Feast grants resistance Sim 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 Espera espera Está aqui uma ativa que ficamos invulneráveis Ah é esse é esse Desculpa é esse Parece um bom Era bom para aquela situação por exemplo Ah mas ficamos em status Vamos ao meio Vamos ao meio Vamos rápido Mas não podemos meter os vivos? Vamos Ok agora estamos vivos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oxente Export Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Veja Então, precisa de ver um ficar para trás. Anda, apanha aqui, apanha aqui, Miguel. Mata-me esse gajo, já. Ok, está aqui alguém. Estamos ali para baixo, anda cá. Monta, monta, monta. Vamos para baixo. Ai, filho! Shit. Ok, já lanço o nuque daqui bocado. Ok, boa. Eu também tenho o nuque. Eles não têm a Ilvan. Posso. Vai, 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 vai. Miguel, ali. Shit. O palco está funk e homem. Não. Não escapa, não escapa, não escapa. Ok, eu vou lançar o nuque. Posso, posso, posso. Lucca, mas você vai bater no lugar. Paso na esquina, eu vou lançar o não. Um moto noante. Um, vamos lá. Um, dois, um. É um, dois, 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 dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Então tu rebentaste logo. Ya. Uma. Eu rebentei. Ela continua a rolar porque eu escolhi muito ela antes de continuar a rolar. Ok, ok. Ora, vamos abaixo com o boss. Com o boss. É, temos uma bomba acho eu. Ya é, tu és tu que tens. Oh shit. Está usado, está usado, está usado, está usado. Tira, 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 para, 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 para. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Já agora tenho aqui um telão de qualquer, não sei o que é que eu escolhi. Mas já, já escolhemos. Não sei o que é que eu escolhi. Bora, core. Usa o teu F no core, ok? Isso. Ok, mas sai daí do pé desse. Ataca aqui. Está blindado. Nice. GG. Não sei porque acho que vai ser desta vez que tenho MVP. É muito fácil. Primeira vez, Paulo. Nunca se esquece. Não, já tinha mais umas duas ou três também. E provas? Ai, vais dar-me essa conversa. Hahaha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.